Opa, essa é a primeira vez que eu vou fazer um vlog, mas é isso, velho. Primeira coisa que eu faço de estranho. Fala só... Vai cachorro, vai, faz um vídeo pra mim, desgra... Bem, como eu estava dizendo, falar sozinho. Isso é uma coisa que eu faço muito. Segunda coisa que eu faço que é estranho. Tá ligado quando você bate o dedinho do pé na quina? Então, quando eu bati o dedinho do pé na quina, isso aconteceu. Mexe comigo não, mesa. Terceira coisa que eu faço que é muito estranho. Quando eu vou dormir, eu cubro até a minha cabeça. E fica um calor dos infernos, velho. Fica um calor insuportável. Parece que eu estou dentro de uma churrasqueira. Quarta coisa estranha que eu faço. Fazia, né, porque eu era muito pequeno quando eu fazia isso. Quando eu ficava com raiva, eu fazia isso. Cara, eu tinha problema. Última coisa estranha que eu já fiz. Sim, foi isso que você viu. Eu comi sabonete. Deixa o like.